Vamos chamar? Vamos, Jó! Com vocês, no Quem Pode Pode! Cleo! Cleo, 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 Cleo. Vocês são muito engraçadas e fofas, gente, não dá. Cleo! Não tem como não ficar afim, gente, realmente. É uma gostosura, é uma cara, é uma energia, né, Fernanda? É, você sabe, a Cleo… Vocês têm noção que você desperta isso nas pessoas? Você tem um mistério, você tem uma beleza, você tem uma coisa que não é comum, né? Cara, eu não sei se não é comum, mas eu, assim, as pessoas falavam muito isso pra mim. E aí, eu… Só que eu não achava isso, não há. Sempre tive um probleminha de autoestima, assim. Sério? Uma grande loucura. Sempre tive problema de autoestima, seríssimo, assim. Eu comecei a trabalhar, quer dizer, eu comecei a fazer terapia com 17 anos, comecei a trabalhar lá atrás, mas acho que isso só foi funcionar depois dos 30. É que daí vem a maturidade junto, né, que acho que ajuda. Eu acho que ajuda. E você acha que essa falta de autoestima veio da onde, assim? Cara, eu não sei, acho que… Putz, eu acho que no início da minha adolescência, assim, eu… Não sei se é porque eu sofri bullying numa escola nova que eu entrei. Bullying? É, sofri bullying, foi bem punk, assim. E sofreu bullying do que, exatamente, assim? Cara, é ridículo o que eu vou falar, porque eu sou filha da Glória Pires e do Fábio Júnior. Mentira. Foi esse o bullying? Esse era o bullying. É, mas a criança é assim também, né? Você vai pegar alguma coisa, dá pra você ser cruel. Mas era bullying de apagado, tipo… Sério? É. Eu não gosto da metade da laranja, ainda tinha você. Que coisa de louco. É, era, tipo… Eu não sei explicar muito bem por quê, né? Mas… Filhas de famosos, assim. É. E aí, quando você recebia isso e apanhava, como você reagia? Porque eu não te vejo apanhando e nem recebendo bullying. Pois é, mas eu recebi, apanhei. Não apanhei várias vezes, não. Foi uma ou duas vezes. É… E eu, cara, eu me… Eu trouxe, eu internalizei tudo. Fiquei numa fase super tímida na minha adolescência. Super fechada, assim. Super com vergonha de existir. Eu recebi dessa forma, cara. E depois você virou uma borboleta, né? E depois eu virei uma grande borboleta. Eu devia tatuar uma borboleta, uma tatuagem que eu não tenho. É lá, tá vendo? Veio essa ideia, quando você tatuar, bota do lado. QPP. Não, que é quem pode, pode. Não precisa também falar FEPA, porque aí vão achar. É, vão achar que a gente tem. É, vão com certeza achar que vocês têm um caso. QPP. Porque daí fica no ar, assim, uma borboleta. E você tem quantas tatuagens? Zilhões. É, parou de contar, né? Eu contei outro dia com a minha… Minha mãe me perguntou, aí eu contei pra ela. Ela te ajudou a contar? Ela me ajudou. Juma aí, tem aqui uma, outra. É, foi tipo assim, cara, deve ter umas 30 e alguma coisa, assim. Gente, é muita. E você tem alguma num lugar, assim, mas… Tem? Tipo, no cu. É, a Danita tem. A Danita tem. Cara, é que eu fico imaginando. Quando você vai fazer tatuagem, se coloca… Depende da tatuagem, alguma posição também, né? Cara, tatuar a bunda… Gente, eu fico com vergonha, às vezes, de abrir a bunda pra depilar. É, eu também. Agora, imagina tatuar o furico. Não, tatuar o furico é muita coragem, galera. É muita coragem, mas você tem alguma… Em algum lugar, virilha? Não, eu acho que é mais, assim, é uma… Tipo, em cima, assim. Agora, pensando assim, na tua vida, né? Acho que teve até uma entrevista que você falou que… Você, de repente, não pensava em ser atriz também pela exposição. Que você sempre teve na sua vida. Pensando na vida que você teve, filha de pais muito famosos. Como que seria hoje com o seu filho ou filha quando você tiver? Você vai ter essa preocupação? Você vai querer deixar eles mais debaixo da asa? Porque hoje em dia é muito mais difícil de você conter essa exposição, né? Como que vai ser? Como que funciona pra você, assim? Óbvio que quando você tiver, tudo pode mudar. Exatamente. Mas vai estar gravado. Pensa bem no que você vai falar. Pensa bem no que você vai gravar, sabe? As pessoas vão vir atrás. Eu… Eu penso bastante sobre isso. Porque eu sou muito protetora dos meus amores, das minhas pessoas, assim. Eu quero ser mãe adotiva também, quero ser mãe biológica. E eu tenho a impressão, pelo que eu já vi, que quando você adota, você tem que realmente fazer uma… Você pode falar melhor sobre isso. Você não pode expor seus filhos ou sei lá, alguma coisa assim. Então eu acho que provavelmente vai ter essa fase. Mas eu fico pensando… Alguém vai fazer isso por mim? É uma coisa inevitável. É melhor que a narrativa seja minha. Exato. É melhor que esteja sob meu controle, que sou mãe daquela criança, do que na mão de um paparazzi ou de uma pessoa que me viu em algum lugar com o meu filho. Porque eu não vou deixar de sair com os meus filhos, fazer as coisas com os meus filhos, entendeu? Não faz sentido. E ao mesmo tempo, eu quero que eles tenham como exemplo… Porque eu acho que o exemplo da vivência é maior do que o que é dito. O exemplo das atitudes, dos comportamentos. Eu quero que eles entendam, eles ou elas, ou elos, que a liberdade, a potência, a possibilidade da mulher. Tipo, eu não quero que tenha um tipo de cobrança porque eu sou mulher e eu tenho que fazer isso dos meus próprios filhos, entendeu? Porque isso vai existir em volta deles. Se Deus quiser, quando eles nascerem e vierem pra mim, isso não vai mais estar assim. Mas… Então, eu quero ser muito eu, assim. Obviamente, sempre prezando pelo bem principal, que é a criança, né? Agora, você fala sempre no plural, né? Eles, elas, elos… Vão ser quantos? Quantos você pretende? E quais serão os signos dos seus filhos? Já que você pensa muito nos filhos, você vai pensar nisso matematicamente? Eu vou adotar e vou adotar. Eu só vou aceitar aquela louça. Eu só vou adotar a criança. Se a criança, se ela for… Mentira. Você tem o signo preferido? Pensou já nisso? Tipo, não gostaria que meu filho fosse… Cara, não. Não tem. Não, né? Não dá pra controlar tudo. E quantos? E quantos? Pelo amor de Deus. Porque eu tô achando que você tá querendo ter vários. Eu quero pelo menos dois. É porque ela também, você vem de uma família bem grande, né? É primo, gente. Essa família… A Cléo, todo mundo é primo dela. Eu lembro uma época que eu tava mais próxima, quando a gente era bem jovem. Salvador, Torino, Motubá… Além de Torino. Exato. Essa época, eu lembro que você falava toda hora, sabe? Porque minha prima, não sei o que, eu falava… Meu Deus, mas quantos primos você já contou quantas pessoas nasci? Eu parei de contar, mas eu tenho mais de 30. Gente. E é por isso que tem que fazer… É por isso que tem que fazer também essas coisas, tipo um casamento pequeno. Uma coisa surpresa, né? Porque daí você não precisa ser convidada no mundo. Não, nem dá, né? Eu fiz um casamento… Quando eu me casei, Leandro, foi em 2021, julho. Então, a gente tava saindo da pandemia. As pessoas não estavam ainda se… Se vendo, não tinha galera, né? Se loucou, não tinha galera, né? Vendo pros lugares. Então, a gente casou em Passa Quatro. Que era uma coisa de um cartório que era mais vazio. A gente foi super pela praticidade. E aí, foi o pai dele, a mãe dele, a família dele e amigos nossos. Pouquíssimo. Devia ter oito pessoas no casamento. Os padrinhos. E foi isso. Aí, depois, meus pais fizeram uma comemoração pra gente no Rio. Minha mãe e meu pai, Orlando. Aí, depois, a gente fez o nosso casamento que a gente queria fazer no Candomblé. E aí, esse ano, a gente vai fazer em Goiânia. Pra minha família de Goiânia. Que aí vai ser um festão, né? Porque a família é imensa. Aí, meu amor, só de família, tem 60 pessoas uais. Gente! Mas é bom isso também, porque você vai casando bastante. Aí vem um look, gasta um dinheiro também, mas é isso. Mas é divertido. E aí, é outra fase da Cléo. O estilo vai ser completamente diferente. O casamento vai ser outro tipo. Total. O nosso casamento em Passa Quatro. Nosso primeiro, a gente todo de preto. E… Foi tudo de preto? Você estava de preto? Ai, você é muito maravilhosa, né? Sério, na boa. O primeiro, você já casou de preto. A gente casou tudo de preto. No cartório, né? No cartório. Aí, no Candomblé, tem que ser de branco. É, aí não dá. Aí, a comemoração com a minha mãe, eu estava de calça jeans e camisa branca. Estava de branco. Calça jeans? Calça jeans. Gente, ela é muito maravilhosa, sério. Porque ela gosta. Ela gosta de causar. Ela gosta de provocar. Olha como ela veio aqui. Cléo, levanta, por favor. As pessoas têm que te ver. Não, sério. Olha como ela veio aqui. Não dá. Abre a câmera, bota o geral. Olha como ela veio aqui. Aí, ela casa de calça jeans. É uma deusa, né? Olha, e essa bunda, gente. Desculpa. Vira, vira. Olha, vira. Que isso? Não, olha só a tatuagem dela aqui, gente. Eu acho uma loucura essa tatuagem. Eu amo a Giovana. Muito maravilhosa. E aí, nessa vez, ele pegou a senhora no pescoço e eu falei… Você tá de sacanagem. Não, mas peraí, Giovana. Você sabe que… Calma. Tudo bem. Ele estava ali fazendo um personagem e tal. Mas tem uma coisinha… Eu não gosto. Ah, tá. Não, mas aí a gente tem que tentar. Como a gente chama isso? Quando dá uma estranguladinha na hora do sexo. Estranguladinha. Estranguladinha. Estranguladê. Aquela que faz o treinamento. Uma estranguladê. Estrangulê. Eu amo… Estrangulê. No inglês, tem uma coisa meio de choke. Choke. Ah, é? Ela sabe em termos. Tá vendo? Mas é, gente. A gente deve ser da mesma praia. Será? Será? Eu acho que você tá… Eu tenho nervosa. Acho que você tá mais que eu, sabia? Você tá acima de mim. A gente tem um termômetro aqui. A gente sempre pergunta pro convidado. Você tá mais pra Giovana? Ou você tá mais pra Fernanda? Eu acho que… Agora a Cléo Pires chegou… Cléo Pires não. A Cléo chegou aqui e elevou isso. Então agora a gente tem que perguntar. Você tá mais pra Giovana ou pra Cléo? É, é. Mas você pode ser o termômetro do meio. Do meio. É. Pode ser mais um híbrido. Uma coisa que eu quero te perguntar em relação a isso. Bem geminiano, inclusive. Um híbrido. Um híbrido. Bem geminiano. Depois vamos falar mais de signo. Tem isso, né? Eu tenho essa fama que a Giovana criou aqui. Aquela que finge que não tem. Eu e todos que conhecem ela. Mais uma vez, eu botei… Uma vez eu botei aqui, eu até falei da música do Caetano. Eu não sou proveito, eu sou pura fama. Eu também. Isso que eu queria saber de você. As pessoas falam mais, ou imaginam mais. Esse é o momento que eu mais me identifico da música. Eu também. Dessa música, que eu sou apaixonada. Eu também. Sua paixão. Foró. Foró, gente. Tá, cara. Não sei. Não sei. Ah tá, agora elas vão mandar aqui. Que elas são pura fama. Não. Ah, galera. Não quero dizer… A maioria… Por exemplo. A época que irritou lá a minha entrevista com a Tatá. Todas aquelas coisas que eu falei que eu já tinha feito eram a maioria com a mesma pessoa. Ninguém pensou sobre isso. Ah, verdade. Só que isso simplesmente porque… Falou umas barbaridades lá, né? Eu não falei. Barbaridades é ótimo, né? Não, barbaridades não. Eram coisas que a gente gostaria de fazer, de repente. Não teve oportunidade. Tipo, ela me perguntou. Já não sei o quê? Já. Já não sei o quê? Já. Já. É, a gente trouxe aqui umas novas perguntas. A gente trouxe aqui umas novas perguntas. Porque evoluiu, né, Cleo? Evoluiu. O sexo. Então, eu gostaria de saber… Mentira. Vamos fazer isso. Mas alguma daquelas coisas que você fez… Você fez outras novas, já depois daquele programa? Cara, não lembro. Você realizou alguma fantasia? Porque eu lembro lá que você falou assim… Na verdade… Você não tem fantasia? Eu não tenho muita fantasia, assim. Eu tenho desejos. Mas o meu desejo tem muito a ver com a pessoa que eu tô, eu acho. Sim. Eu não tenho vontade que meu marido se vista de alguma coisa e entre no quarto fingindo que eu sou sei lá o quê. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Acho que as brincadeiras rolam de acordo com os momentos que você tá vivendo com a pessoa. Não tem uma coisa que eu imagino, sabe? E essa sua liberdade, assim, sexual, essa sua… Esse ser livre, ele veio desde sempre ou isso foi sendo construído com o tempo? Cara, desde sempre. Eu era uma criança muito livre. Uma adolescente que, apesar de muito tímida e muito… Introspectiva, a minha sexualidade sempre foi livre. Assim, eu nunca tive uma questão com isso, sabe? Acho que porque sempre foi conversado em casa, sempre… Você tem uma base familiar muito incrível, né? É boa, é boa, graças a Deus. E sempre foi assim, desde pequena? Desde pequena. Minha mãe sempre fez muita questão de me conscientizar sobre as coisas. E ao mesmo tempo, ela também sempre trabalhou muito. Ela não era ausente? Era um pouco, porque ela trabalhava muito. Imagina, com 19 anos, uma filha. Aí, com um ano… Eu tinha um ano, ela separou do meu pai biológico. Então, eu fiquei mais com a minha avó e com a minha babá da época. Teia, Teia, te amo. Minha terceira mãe. Você já falou algumas vezes da Teia, né? A Teia é demais, cara. E minha avó, que já morreu, que era a minha segunda mãe ali. Era entre ela e a Teia. Mas a minha mãe, sempre que ela podia, ela fazia muita questão de estar muito envolvida. Então, tinha qualidade, sabe? Sim, o tempo. Não tinha tanta quantidade, mas tinha muita qualidade. E ela fazia muita questão de me conscientizar sobre as coisas. Acho que até por medo de não estar sempre comigo. Imagina a culpa que ela devia sentir, cara. É, a gente não é mãe, né? Mas a Giovana vai estar lenta. O tempo eu vivo chorando aqui. É, vai chorar. O tempo todo é. E lá na série que a gente fez, você via como eu ficava também. É culpa o tempo todo. É culpa o tempo todo. Eu fico imaginando isso, assim. Então, eu tive… Pra mim, o mais importante, que era a qualidade de amor dela. Qualidade de tempo e o exemplo de ser uma mulher livre, independente, autônoma, responsável, consciente. Eu via isso na minha mãe, sabe? Então, isso pra mim foi muito importante. Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam o seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária. Começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Agora, uma pergunta que é dúvida minha mesmo, assim, é que eu não sei. Essa coisa de você ser muito ecléutica na música, não acaba sendo um problema, de repente, para fidelizar o seu público na música? É, do tipo, não ter um… É, tipo, ah, você cantora de sertanejo. Cantora disso, né? As pessoas gostam de… A gente nunca sabe como que vai ser a próxima música da Cléo. Entendi. Mas é bom isso também. Não, é maravilhoso. Mas será que não é um problema para fidelizar esse público? É, é um pouco. Porque no Brasil, existem… Os rótulos são muito fortes, né? As caixinhas, assim, as prateleiras. Todas as vezes que eu fui conversar com um dono de gravadora, presidente de gravadora, era sempre assim, mas qual prateleira você quer estar? Eu falava, todas. Nenhuma. Não sei, como é que eu vou pensar? A minha. A minha prateleira. Dá para construir? Eu tenho madeira. A gente pode construir uma prateleira? Ah, mas no Brasil isso não funciona. Cara, mas eu vou fazer mesmo assim, entendeu? Mas seria… Mas eu aqui, seria uma prateleira do pop ou não? Eu acho que sim, na minha cabeça, assim, é mais um dark pop, assim. Ai, dark pop, eu amo. Porque você tem uma coisa da gótica suave, né? Gótica… Você inventou isso, você sabe? Às vezes nem sempre suave. Nem sempre suave. Uma gótica nem sempre suave. Melhor ainda. Uma gótica nem sempre suave. Porque pra mim, é depois que a galera começou, né, a vir com esses termos, a internet. Porque a gente é de antes da internet, né, amiga? A gente é de antes da internet. É porque você deve ter visto a minha fase grunge, gótica, punk… Essa é a sua fase. Sessionista… É isso, porque você passou por um… Cara, a sua linha do tempo… É uma loucura. Ela vai… Não é? Afinal de contas, são 40 anos. São 40 anos. É isso, mas a sua linha do tempo, ela é bem ecléutica mesmo. Ela vai pra todos os lugares. E de repente, vem uma gótica quase suave. Nem sempre suave. Nem sempre suave. Aí vem… Não, teve uma época… De branco, ela surge toda de branco. Exato! E que acho que todo mundo ficou muito surpreso quando viu ela… Porque teve uma época que você… Só usava preto. Só usava preto, era sempre… Sim. Eu me lembro muito. Era uma camiseta preta, com uma calça preta e uma bota preta. E uma bota preta. É, uma bota meio de cowboy, de bico fino. Eu tenho essa bota até hoje. Claro, coisa boa, né? Dura. Coisa boa, dura, minha filha. Da Zeferino, eu lembro. Que tinha sola rosa. Como foi? Olha… Me explica, me explica. Porque preto, eu fui… Eu comecei a viajar muito, eu fazia tudo sozinha. Eu não tinha uma equipe, como eu tenho hoje em dia e tal, não sei o quê. Então, eu fazia tudo meio sozinha, assim. E aí, era mais prático. E era sempre lindo, preto. É minha cor preferida. Você pode ir todo lugar, né? Todo lugar. Você tá com a roupa que você chegou do aeroporto, não deu tempo de tomar banho, trocar de roupa, tu vai com a mesma roupa, bota um blazer preto, bota um salto preto. Vai toda de preto, dá tudo certo. É, por mais que tenha falado coisas assim, né? Tipo, ah, é a filha da Glória Pires. Aí, aquela pressão também pra você ser atriz ou fazer novela. E você se viu atriz quando você foi fazer o filme, não foi? Foi, quando eu fiz Benjamin, com a Monique Gardenberg. Ela me chamou… Na verdade, foi super engraçado, assim. Porque eu queria ser cantora, eu tinha uma banda na escola nessa época e tal. E aí… Só que eu morria de medo, não tinha coragem de encarar o meu desejo de verdade e fazer as escolhas e acatar com as consequências dessas escolhas. Já pensando no julgamento de fora. Porque o holofote já tava em você, por ser… Já pensando em tudo. E aí, ela me convidou pra fazer o filme, o Benjamin. E eu, assim, do nada, no banheiro da festa da Preta. Eu amo isso. Uma das festas da Preta, que a Preta só dá festa, é festão, né? Festa boa. Festa boa. E aí, eu pedi pra furar a fila, porque o pessoal tava me esperando no carro. Eu tava muito apertada. Eu, caralho, preciso me enxergar, deixa eu entrar aí, por favor, tal, não sei o que. E era a Monique. Aí, quando eu saí, ela falou, olha, eu esperei você fazer seu xixi. Ela é muito… Vocês conhecem a minha mãe? Ela é que eu conheço. Eu não. Ela é uma rainha, cara. Ela é perfeita. E aí, ela me falou, ai, tem esse filme e tal. Eu queria que você fizesse… São dois personagens, protagonistas. Eu falei, cara, eu acho que você tá falando com a pessoa errada. Porque, tipo assim, eu não sou atriz. Eu não passo em teste nenhum. Porque eu tava numa época de fazer uns testes pra… Porque a galera me chamava, porque eu era filha da Bara Pires. Falei, vou tirar dinheiro desse povo. Só que… A mesma Jack, ó. É isso, trouxa. Só que eu não consegui tirar dinheiro. Eu não passava. Eu não passava. Em teste nenhum. Você quis dar um golpe, mas eu não consegui. Eu quis dar um golpe e não consegui. Porque eu ficava muito nervosa, cara. Eu não conseguia passar nos testes. Era horrível. Eu voltava pra casa me sentindo um cocô, assim. Ai, mas teste é chato, né? É chato. Não é? Teste já é muito chato. E você, sendo filha de Glória Pires, acho que imediatamente você… É inevitável, a gente pensar na comparação que poderiam fazer de vocês e que… Que é comum, é normal, assim. Acho que não era então só uma comparação, mas uma espécie. Expectativa. Expectativa, né? Tem muita expectativa, tinha muito, assim. E aí, eu não passava em nada. Eu falei pra ela, falei, olha, eu não passo nem em teste de comercial, cara. Então, tipo… Ai, eu meia a sinceridade. Acho que não é comigo que você tá falando, você devia estar falando. Ela riu, assim, falou… Não faz mal, eu… Eu tenho certeza que é você, porque eu já estive em vários lugares e você tem a essência do que eu preciso pra esses personagens. Eu falei, nossa, que louca, né? Mas vamos lá, essa mina é muito louca, gostei dela. É. Vou lá fazer esse teste com ela. Aí, fiz e ela me pegou pela mão e foi uma mãe, assim. Pra mim, a Monique é totalmente fora da caixa. A Monique é totalmente visionária, sabe? Super… Minha madrinha mesmo, eu considero. E aí, eu comecei no Benjamin, no filme. E foi aí que você… E o prêmio do Zé Wilker, cara. Chique. Nossa, você contracenava com o Paulo… Com o Paulo José e com o Danton Mello. Maravilhoso. E foi aí que você tomou gosto e falou, olha, talvez seja um caminho. Eu falei, cara, porque eu imaginava, eu me imaginava nos palcos. Mas eu tinha filmes ou personagens que eu… Tipos de personagens que eu achava que eu ia fazer bem, que eu queria fazer. Tipo? Tipo Beleza Roubada, com a Liv Tyler. Tipo… Esse filme é maravilhoso. É maravilhoso. Tipo o Marjorina Jolie naquele garoto… Qual que é aquele lá? Garota Interrompida. Interrompida. Esse eu nem me imaginava tanto, porque eu achava ele muito… Mas eu já tô descalando, você faria bem. Não, hoje em dia, eu super acho que eu faria bem esse tipo de papel. Mas na época, eu era muito novinha. E o Beleza Roubada tinha uma coisa mais… Etérea, assim. Eu era fã da Liv Tyler, eu queria ser a Liv Tyler. Achava-lo máximo. Então eu imaginava que eu queria, no meu caminho ideal, eu ia fazer uns filmes, eu ia fazer umas coisas assim. E ela também é filha, né? Filha de… E ela também canta, né? Então tinha também uma coisinha. Eu super me identificava. E aí eu achava que eu ia acabar fazendo uns filmes ou algumas coisas assim, mas eu não me imaginava atriz. E aí, quando isso aconteceu, eu falei… Pô, eu não pensei nisso, mas eu lembro hoje em dia, já analisada, lembro da sensação de ser uma sensação de tipo… Eu não tô tendo responsabilidade aqui. Não sou eu que tô escolhendo. Estão me escolhendo. Então eu vou ver qual é. Sacou? Só que eu gostei pra caramba. E aí, as pessoas continuaram me chamando. E eu gostei muito e falei… Cara, acho que eu posso fazer isso bem. Eu preciso fazer mais. Eu preciso praticar mais. E vou fazer. Vou levar pra frente. E aí veio a Globo. Aí veio a Globo. A Globo já me chamava antes. Sim. Mas eu não queria ser atriz. Então eu não fazia sentido pra mim fazer uma novela, ter aquela super exposição pra não levar aquilo adiante. Ficar um ano ali, né? Fazer a mesma coisa. Mas você queria ser o quê? Você queria ser cantora? Queria ser cantora. Queria ser cantora. E aí… Quando veio a Globo, você sente que assim… Você fez vários trabalhos lá, alguns super marcantes e tal. Até a Lurdinha, né? Acho que foi a sua primeira novela, né? Que é o Itil, que tinha aquela coisa toda com o Edson. Ai, maravilhoso. Eu tava nessa novela. Eu, o Bruno, tava também. América, não foi? Sim, América. É que a gente era América, né? Núcleos diferentes, a gente não se encontrava nem no corredor. Ah, é? Não, eu nem via. Ah, porque você na América… Eu tentava chegar na América. Eu tentava chegar na América. Eu tava sempre tentando. A Cleo era do núcleo rico do Rio. Do Rio. E o Bruno era do interior, do pião. Ah, então vocês não… Ninguém se via, não. Ninguém se cruzava. Ninguém se cruzava. É. Tavam distantes. E aí, eu lembro dessa novela que teve… Depois você fez várias outras coisas na Globo. Você foi fazendo, porque é um te chamando. E você foi deixando de lado esse seu sonho de cantor. Ou você falou assim… Ah, eu quero isso aqui agora. Vou fazer mesmo isso. Qual a sensação que você tem hoje em dia? Um monte de… Várias coisas, na verdade. Tipo, me chamavam. E era uma puta oportunidade. Eu tava gostando de fazer aquilo. Então, eu queria novas oportunidades. Mas eu nunca… Eu tentava deixar de lado o sonho de cantar. Porque era muito assustador pra mim. Então, era muito mais confortável eu não querer cantar. Pra mim. E em volta de você, um monte de gente cantando, né? Um monte de gente cantando. Seus pais… E não só isso. Tipo, eu pensava… Caralho, agora eu virei atriz. E como é que eu vou ser cantora no Brasil? Ninguém vai aceitar. As pessoas já… Tem um certo estranhamento comigo. Agora… Agora fodeu. E era uma época também… Você é atriz e cantora? Porque não… É, isso. Era uma época que não dava pra gente ser tudo. Você escolheu uma coisa ou outra. Não, ainda mais ou menos. Melhor hoje em dia. Deu uma melhorada. Hoje, hoje tá ótimo. Hoje em dia, se a pessoa canta, apresenta, não sei o quê. Você vê atrizes apresentando. Muito mais. Hoje em dia, todo mundo dá uma… Mas antes era meio que uma escolha, né? É, eu acho que era menos. Mas as pessoas ainda veem que você… Pensam em você como uma atriz que canta. Porque é normal. Estão acostumados comigo desde os 19 anos até os 34 como atriz. Aham, sim. Então, não viram trabalhos meus cantando? Eu não cantava nos lugares. Cantava só no chuveiro. Cantava no chuveiro. Exatamente. Fazia um back and forth pro meu pai ali, do Orlando, em alguma música. Um negócio assim, escrevia uma música aqui, dava pra um pai. Dava pra outro pai, é muito bom. Dá uma pro pai, aí escrevia uma outra, dava pra outro pai. Dá uma pro outro pai. Maravilhosa. Bom, mas esses dois pais estavam maravilhosos. E a carreira deles indo, entendeu? As minhas… Eu compus é uma gêmea. É isso. Amei, bota isso na chamada. Dá uma criança pro Orlando, dá uma criança pro Fabio Júnior. Exato. Escreve um personagem pra Glória Pinheiros. É, gente. Por que não? Gravos, espinhas, manchas, rugas. O que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária. Começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Kronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.